Os dados de milhões de usuários da internet regulamentados em uma só lei. O Seminário Comunicação e Novas Tecnologias lotou o auditório externo do STJ. Em debate, a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada pelo Congresso Nacional em 2018 e que entra em vigor no próximo ano. Na palestra de abertura, o escritor e psicanalista Augusto Cury mostrou como o uso descontrolado da internet afeta o comportamento das pessoas. Em especial, nossas emoções. O especialista em tecnologia Ronaldo Lemos lembrou que a nova legislação contou com forte embasamento científico e participação de diferentes setores da sociedade. Esse ponto de equilíbrio é justamente o que nós estamos buscando aqui, identificar quais são os aspectos e os contornos legais, aonde entra a atuação regulatória que o poder público tem que fazer e quais são os elementos que temos hoje para buscar esse ponto de equilíbrio, que é uma tarefa principalmente do Poder Judiciário, proteger os dados sem atravancar o avanço da tecnologia. Coordenador científico do seminário, junto com o ministro Luiz Felipe Salomão, o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, defendeu que a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados deve ser equilibrada para que não comprometa o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Que a gente tenha em mente a necessidade de termos um controle, mas ao mesmo tempo que este controle não nos traga amarras, que não impeça o desenvolvimento, que não burocratize. Por isso que a gente fala de assimetria também, porque é justamente isso. Se nós tivermos uma assimetria com outros países, outros terão oportunidade de desenvolver muito mais rápido do que nós. Palestrantes do painel Responsabilização e Simetria Regulatória, Desafios para o Equilíbrio do Mercado Digital, os ministros Vilas Boas Cueva e Nefe Cordeiro apontaram que a nova legislação coloca o Brasil na vanguarda da proteção de dados no mundo. Mas citaram desafios como a implementação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós passamos agora a nos tornar um país que, pela lei, expressamente protege os dados dos seus cidadãos. Isso é um avanço, um avanço muito grande. Nos aproximamos do marco de leis, marco regulatório da Europa. E isso, já como primeira vantagem, nos permite receber serviços de informação da Europa. Nós tínhamos operações criminais em que tínhamos dificuldade de receber dados, porque não possuíamos leis que protegessem esses dados. A criação efetiva de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tenha independência e que tenha uma capacidade de fiscalização, e, ao mesmo tempo, de normatização para responder as dúvidas que surgirão com a aplicação desse novo campo do direito. Entre outros pontos, a lei assegura a proteção e responsabiliza as empresas que coletarem, armazenarem e usarem dados pessoais dos clientes em sites e redes sociais. Aquelas que vazarem ou comercializarem as informações sem autorização dos usuários poderão ser multadas em até 50 milhões de reais. O que nos preocupa também é o outro aspecto. É quando o titular dos dados resolve demandar contra quem o violou. E, nesse caso, aí nós temos a responsabilidade civil prevista no artigo 42 da lei, em relação aos controladores, em relação aos operadores. E aí nós temos a possibilidade de pedir não apenas a reparação dos danos patrimoniais, mas também dos danos morais. Essas novas leis darão um novo impulso, um avanço, uma rapidez, uma garantia e uma produtividade bem maior com relação ao julgamento dos tribunais superiores, em especial no STJ. Para o ministro Ribeiro Dantas, a dificuldade é estabelecer a forma como o usuário autorizará que as empresas utilizem os dados disponibilizados por ele, uma vez que o consentimento por parte do usuário e determinado em lei é algo abstrato em um meio virtual como a internet. É necessário que se desenvolvam tecnologias para que o próprio ingresso no site já facilite a sua privacidade, para que você, de fato, tenha conhecimento daquilo que você está aceitando, para que depois você não tenha um dado utilizado indevidamente, reclame e o site diga, não, mas você concordou, está aqui seu clique no concordo. Então, é essa dificuldade que precisa não só de uma evolução legal, e a lei permite isso, mas também do desenvolvimento de tecnologias, de que são exemplos as chamadas PETs, que são programas de facilitação da privacidade. Legenda Adriana Zanotto